O requerimento SUEB é um sistema desenvolvido pela Receita Federal para permitir a criação de modelos de formulários parametrizados para o atendimento de serviços digitais disponibilizados no site da Receita Federal através do Centro Virtual de Atendimento, ECAC, possibilitando a geração dinâmica de requerimentos estruturados de forma online e com integração com sistemas institucionais. Atualmente já estão disponibilizados diversos modelos de formulários, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, inclusive para o caso de defesa para notificação de lançamento da malha pessoa física, mas para esse caso da malha temos um vídeo específico. Esse vídeo tem como objetivo apresentar aos cidadãos algumas funcionalidades do requerimento SUEB geral, como por exemplo, como se faz o acesso ao sistema, a anexação de documentos, a assinatura digital e o passo a passo do funcionamento do sistema. O requerimento SUEB está disponível no portal ECAC da Receita Federal e o acesso deve ser realizado através de conta gov.br, nível prata ou ouro. Utilizando-se uma das formas de login disponíveis, CPF e senha, login com o seu banco, certificado digital e certificado digital em nuvem. Após realizar o login no portal de serviços ECAC, escolha a opção legislação e processo. Em seguida, escolha a opção requerimentos SUEB. Será aberta a tela do sistema requerimentos SUEB. Nessa tela são apresentadas as áreas de concentração e os serviços disponíveis no sistema. Basta selecionar a área de concentração desejada. Em seguida, na caixa serviço, selecionar o serviço desejado. Será habilitado o botão preencher requerimento. Basta clicar sobre ele para ser apresentado o formulário selecionado. Os formulários são configurados para apresentarem as informações e os documentos necessários para cada tipo de solicitação, orientando o cidadão e facilitando o preenchimento do requerimento. Também estão presentes recursos, como o asterisco para indicar campos e documentos cujo preenchimento e anexação, respectivamente, são obrigatórios, e ajuda intuitiva, bastando passar o apontador do mouse sobre o ponto de interrogação existente ao final do campo desejado. Basta preencher as informações solicitadas no formulário, sendo possível solicitar prioridades legais para análise do requerimento, inclusive aquelas relacionadas ao Estatuto da Pessoa Idosa. Digitadas as informações necessárias, agora é o momento de anexar os documentos solicitados. Para isto, basta clicar no texto do nome do documento desejado e seguir as orientações apresentadas pelo sistema. Selecionado o documento desejado, é apresentada a tela para a escolha dos respectivos arquivos. Após selecionado o arquivo, é solicitado o preenchimento de informações adicionais. Essas informações podem variar de acordo com o tipo de documento que está sendo anexado ao requerimento. Para finalizar a anexação do documento, basta clicar em Anexar. É possível anexar mais de um arquivo para cada tipo de documento relacionado no requerimento. Essa configuração depende do serviço solicitado e de qual dos documentos relacionados no formulário você está querendo anexar. Esse controle é realizado diretamente pela aplicação. Finalizado o preenchimento do requerimento e a anexação dos documentos comprobatórios, é possível clicar em Enviar requerimento. O sistema exibirá a mensagem informando o início do processo de envio do requerimento. É possível cancelar e retornar para a tela de preenchimento do requerimento. Ou, como escolhido nessa tela, confirmar o envio do requerimento. O sistema irá validar as informações do requerimento e solicitar a assinatura digital do requerimento e demais documentos anexados. É possível realizar a assinatura com conta gov.br, certificado digital ou certificado digital em nuvem. Nesse caso, iremos assinar com conta gov.br. O sistema irá realizar as assinaturas, criar o processo digital, anexar os documentos ao processo digital e emitir confirmação de entrega do requerimento. Todo o processo é muito fácil e, nesse momento, o processo digital já está criado, contendo o requerimento e demais documentos que a ele foram anexados. Basta clicar em Visualizar documento para ser apresentada a confirmação de entrega do requerimento. A confirmação de entrega do requerimento apresenta, dentre outras informações, o número do processo digital criado, o número da solicitação de juntada e a relação dos documentos enviados. A partir desse momento, o processo digital pode ser consultado através dos serviços de processos digitais do e-processo, no portal e-CAC, sendo possível realizar a anexação de documentos adicionais. Legenda Adriana Zanotto